Oi pessoal, tudo bem? A gente tá indo em outro restaurante, hoje é domingo Meio chuvoso, nós vamos no restaurante da Vó Tatá Tatal, né? Tatal Vó Tatal E eu vou mostrar tudo pra vocês, eu, a Jana e a Vera É, e nós vamos ficar até às seis pra janta, porque diz que você come à vontade lá É, à vontade Então daí não precisa ir pra janta Ir jantar Sair pra jantar Gente, olha É esse o restaurante aqui, ó Deixa eu filmar bem aqui, ó Tá vendo, ó Esse é o restaurante, a gente vai entrar agora Três meninas adolescentes Três mocinhas experientes Ó, a Vera, esse é o look da Vera Chique A Jana, a Jana tá de bota, ó Olha só Como ela tá chique Jana, olha, dá um sorriso E aqui é o restaurante, ó Vem aqui, Rô Olha que coisa mais linda Olha que linda Aquela flor Que flor? Olha lá, ó Ó o coração lá Olha que linda essa flor Olha que linda Ai, que lindo, não Olha isso aqui, gente Olha que bonito Ai, que lindo, Vera Olha que linda Olha que linda Como que chama isso? Monjolo Engenho de monjolo, olha A água cai aqui Bate aqui, ó Levanta pra encher Bate aqui, ó Tá vendo? E roda isso Essa roda, ó Olha, legal Que lindo Olha Olha que linda 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 Gente, aquela parte é mineira Essa parte aqui é itacana É mineira Isso aqui é a sobremesa, ó Olha que linda Franguinho com esse molho Esse franguinho refogado O que que você tá? Já tá com água na boca, Jânia? Esse franguinho refogado Olha, com esse molhinho feito no fogão Uma lenha E um arrozinho, feijão pra mim Peguei coisa, batata doce Franguinho refogado Macarrão Uma coca E a Vera Essa daqui Essa daqui eu marco o que? O chope com a água, né? É E a Jane Olha lá, olha em cima Tudo Gente, ó Tudo pra vender Olha, tapete Olha esse tapete Que bonito Vamos ver quanto tá 78 Ó Aquele de vaca lá, ó 500 Fica feio, né? Fica feio, né? Eu acho que em 60 Eu também vi Eu não sei exatamente qual O pai são as mãos Tem a mãe E o pai da Bárbara As famílias eram tudo daqui de perto Olha os branquinhos Artesanal Olha que bonitinho Esse aqui tá com a mão É O melhor da mão Era nós Se marca, se marca Se marca É Eu achei que era lá perto Olha os bonequinhos Que lindos Olha essa A porquinha Que bonitinha A porquinha, Vera Você viu? Você viu aquele balão Eu vi Eu vou coisar Vou coisar Vamos lá Ai, querido Não rebenta, não? Não rebenta, não, menina Você tá bem Tá bom Já Olha aqui Olha aqui Já comi Já bebi Já tomei choco Já comi sobremesa Queria uma cama Uma rede agora Rede Rede lá do outro lado Uma rede Pra descansar Vamos lá Então vamos lá Descansar Pode descansar Naquele banco ali Olha Olha Essa bicicleta Uma rede Uma rede Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Gente, olha o restaurante. Já são quase 5 horas, agora que nós estamos indo embora. Muito lindo, hein? Bem grande. Agora vamos colocar o cafezinho, né? Gente, olha esse verde daqui. Olha, esse restaurante é muito bonito, viu? Muito bonito mesmo. Olha. Ela. Ela é uma menina. Mas você, ela é para andar criança, para andar? Estava andando. Eu já tirei o arreio do sol para ela. Ai, que gracinha. Essa é a Mimosa. Ô, Mimosa. É ela. Ei, Mimosa. Que bonitinha que você é. Deixa eu fazer uma. Linda. Que linda. Você trabalhou muito, hein? Eu já andei. Eu já andei. Você trabalhou? Eu já andei. Eu já andei. Oh, meu Deus do céu. Que coisa linda. Olha lá. Ei. Ela é muito bonzinha. Ei. Que coisa linda. Trabalhou. Oh, que bonitinha. Que pequenininha que ela é. Ela está recolhendo com a orelha. É? Mimosa. Põe a orelha para frente. Põe. Ei. Mimosa. Cadê a orelha? Cadê a orelha para trás? Linda. E olha a estrada. Vou pela estrada fora. Eu vou bem sozinha. Levar esses doces para a vó. Vózinha. O cantor na vana. Está bem no deserto. O mal porquê é aqui por perto. Mas a vózinha. Ah, o sol também. Contente. Juntos com a mamãezinha a dormir. E contente. Gente, a gente está com medo do lobo mau nessa estrada. Nós somos três donzelas. Né, Vera? Claro. Três mocinhas experientes. Três mocinhas experientes. E vamos nós. E vamos que vamos. O papel está com a gente? Os caras andando de lancha no lago. Eu andava muito com o... Paramos aqui. Oi, gente. Oi, tudo bem? Tomar uma água de coco. E... Vou terminar esse vídeo aqui. A gente está tomando uma água de coco aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.